Terminei de ler a decisão que fundamentou a prisão do deputado Daniel Silveira, uma prisão, entre aspas, em flagrante. Minha conclusão é a seguinte, a prisão é absolutamente ilegal. Primeiro, porque não se decreta flagrante. Flagrante é um processo pelo qual uma pessoa, uma autoridade, leva alguém que cometeu um crime, que acabou de cometer um crime, para uma delegacia, para o juiz, e o juiz determina se aquela pessoa vai responder pelo crime em liberdade, se vai transformar aquela prisão em flagrante, em prisão preventiva, ou se aquela prisão foi injusta, foi ilegal, se o crime sequer foi cometido, o juiz manda a pessoa embora. E não foi o que aconteceu. O que a gente viu foi de ofício o próprio judiciário dizer que houve flagrante. Isso é uma coisa que simplesmente não existe, né? É um precedente criado agora, o que não justifica também as palavras, não justifica também a atitude do deputado Daniel Silveira, que é uma atitude, sim, criminosa por atentar contra a Lei de Segurança Nacional. Você defender abertamente fechamento do Supremo Tribunal Federal, você defender abertamente AI-5, golpe militar, é crime segundo a Lei de Segurança Nacional. Aí podem dizer que a lei não está valendo, porque é uma lei que foi aprovada, editada no período da ditadura. Bom, uma lei que foi recepcionada pela Constituição Democrática de 1988. E muito me espanta ver bolsonarista que defende golpe militar pedindo direito e garantia fundamental, né? De uma hipocrisia gigantesca, um sujeito que faz um vídeo defendendo ruptura institucional, defendendo golpe, agora exigir direitos e garantias fundamentais de democracias liberais, né? De democracias humanitárias. Você já tem uma hipocrisia patente aí. Mas é uma hipocrisia que não justifica uma prisão ilegal. Não é porque eu sou anti-Bolsonaro, que eu defendo o impeachment e a prisão do Presidente da República, que eu vou defender vale tudo contra bolsonaristas. Não vou defender que seja feito ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. O que precisa acontecer, sim, é o oferecimento de uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República para que o Daniel Silveira seja condenado pelos seus crimes. Ele já é investigado numa investigação legal, constitucional, diferente do inquérito das fake news. O inquérito das fake news é completamente absurdo, né? Já falei várias vezes aqui no canal pra vocês, né? É ilegal, inconstitucional, fere direitos e garantias fundamentais, né? Você não tem zero devido processo legal, a lei passou longe do inquérito das fake news. O inquérito no qual o Daniel Silveira é investigado é inquérito dos atos antidemocráticos. Este foi aberto pela Procuradoria-Geral da República. Não foi um inquérito aberto pelo Supremo. O Supremo autorizou a PGR a prosseguir com isso. E tem-se notícia de que, muito provavelmente, no dia de hoje, nas próximas horas, a PGR deve oferecer uma denúncia contra o Daniel Silveira juntando todos os elementos que comprovam a sua participação e articulação em movimentos que defendem golpe militar, que defendem fechamento de Congresso e fechamento do Supremo. Então, tirando de lado a hipocrisia de você ter um defensor de golpe militar pedindo agora direito e garantia fundamental, né? Porque é clássico do bolsonarismo, né? É a agressividade no discurso, mas na prática é habeas corpus, né? É o bandido tem que ser F e acabou, mas pro filho é devido o processo legal com foro especial por prerrogativa de função. Já não é mais foro privilegiado. Pra fora essa hipocrisia gigantesca dos bolsonaristas, os direitos e garantias fundamentais existem para proteger, inclusive, aqueles que o criticam. E, portanto, o meu voto na Câmara dos Deputados em relação à prisão, né? Que foi decretada em flagrante, né? Não existe decreto de delito em flagrante. Vai ser pra relaxar a prisão. Vai ser pro deputado ser solto, que a lei seja cumprida. Agora, dentro do Conselho de Ética e com o oferecimento de uma denúncia da Procuradoria Geral da República contra o deputado, vocês não têm a menor dúvida de que meu voto vai ser pela cassação e pela prisão do deputado assim que a PGR entrar com a denúncia. E é assim que a gente receber essa representação no Conselho de Ética, que é como a lei manda. Não defendo vale tudo contra bolsonaristas, não. Acho que tem que ser combatidos na forma da lei. A lei é dura, mas é a lei. Não é o que diz o ditado, já que diziam os antigos, né? Dura lex, cede lex. Pois é. Pode ser no ritmo... Não pode ser no ritmo que a gente quer, né? Pode não ser na velocidade que a gente quer, pode não ser do jeito que a gente quer, mas precisa seguir um processo, porque é disso que se trata civilização. E na civilização, não só o cometimento de um crime não justifica uma prisão ilegal, como uma prisão ilegal também não justifica o cometimento do crime. Também não vou passar pano pra quem defende golpe, pra quem defende fechamento de Congresso Nacional, fechamento de Supremo. Precisa pagar pelas suas articulações, pelas manifestações, pelo financiamento, que segundo a Procuradoria Geral da República, o deputado participou. É esse o meu posicionamento pra vocês, pra ficar muito claro. Meu voto em plenário na questão da prisão é pela soltura, pra que a lei seja cumprida, porque a prisão foi ilegal, não houve flagrante, se o judiciário não pode decretar flagrante de ofício, mas pela cassação no Conselho de Ética, que ficou na representação enviada pela PGR. PGR, aliás, nomeada por Bolsonaro, sempre bom lembrar que o Bolsonaro tá bem quietinho nesse caso, mas é a PGR que tá conduzindo os inquéritos contra a deputada Bia Kicis, contra o deputado Daniel Silveira, ele que tá bem quietinho, PGR vai encaminhar, o seu PGR vai encaminhar a representação pro Conselho de Ética, nós vamos receber, e eu vou votar favoravelmente quando essa representação chegar a plenário, porque eu não sou membro do Conselho de Ética, mas quando chegar a plenário, voto favoravelmente a cassação, e daí que ele seja condenado na justiça. Música